Então, um lugar bom para se plantar, para ter o capim, criar gado. Fazenda do Seque e a Fazenda do Prata, são fazendas antigas da cidade de Caxias. E nós sabemos hoje o quanto ainda muitos fazendeiros compram terras na nossa região. E assim, no dia 1º de julho do ano de 1839, os balaios invadiram a cidade de Caxias. Onde eles ficaram? Instalados em igrejas. Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, Igreja de São Benedito, Igreja Nossa Senhora dos Remédios, a famosa Catedral. E assim, os balaios criaram uma junta governativa, tomaram o poder. Invadir Caxias era tomar a segunda cidade mais importante do estado do Maranhão, por muito chamada a PEC, como se fosse a segunda capital da província. Tirando São Luís, você aqui, Lundóvis, não nos deixa mentir. Tirando a capital, era Caxias. E gente, até hoje Caxias é, continuará sendo, a princesa do sertão. O símbolo da balaiada é o cesto de palha, confeccionado pelo Manuel Balaio, que é o homem cujo apelido vira o nome da Guerra da Balaiada. Aqui nós temos a colheita da cana, o dia a dia do Caxiense. Caxias sempre foi uma cidade próxima, então nós tivemos até, inclusive, fabricação de açúcar no engenho d'água, criação das estradas de ferro para que escoassem essas mercadorias, essa riqueza da nossa cidade. E aqui você tem as mortes. Muita gente morreu na balaiada. A balaiada foi feita, como o Márcio disse, há pouco para vocês, né Márcio? Nós, sertanejos, vaqueiros, mestiços, escravos, índios, brancos pobres, muitos morreram, mas ficou para nós. E vocês estudantes do Colégio Militar Tiradentes 4, você turista que aqui está de São Luís, a balaiada nos deixou um ideal de liberdade. A balaiada é um grito. A balaiada é algo que nos transcende, lutando por melhores condições de vida. Então, nós temos aqui, posteriormente, a balaiada, muitos anos depois, a construção de uma grande fábrica. O empresário que a fabricou, que a construiu com os outros sócios, chamava-se Francisco Dias Carneiro. Hoje, ele é imortalizado num busto na Praça do Panteão, que é a praça onde tem vários bustos, né? Vocês passem lá para visitar. Agora, gente, eu quero perguntar a vocês. Vocês conhecem as palmeiras encantadas da Praça Gonçalves Dias? Ah, o homem que as mandou plantar era o Ceudar, este grande homem aqui, casado. Vem aqui, Solange. Ah, com uma bela senhora rica, filha de coronel e de fazendeiro, irmã de prefeitos, de deputados. Era mulher rica, da estirpe Caxias. E assim, eles casados, ele queria ser o mais rico de Caxias. E ele disse, ah, quiseram eu ser o homem mais rico de Caxias, né? E aí, o diabo disse, poderais ser, para isso tu me darás um filho. E aí, ele disse, filho. Passou-se o tempo, ela engravidou. Primeiro, o filho nasceu, ela disse, é homem, é a minha cara. E ele disse, é lindo. O diabo disse, este eu levo. Ele disse, não, este é meu. Passaram-se os anos, nasceu outro belo jovem. É lindo, é a minha cara, o diabo eu levo. Não. Mas, claro, nasceu uma menina. E aí, esta bela menina, o diabo disse, tu não terás mais filho. Eu levarei esta. Ele disse, tá bom. Tá bom. Só que o que aconteceu? Ao levar esta menina, ao pensar que ia levar ele, muito rapidamente, teve um ensaio. Quando a gente diz uma ideia, ele diz, ah, minha filha, não. Na cara da minha mulher, minha mulher vai ficar triste demais. Ei, tenho uma proposta para ti. Plantarei três palmeiras na praça, no salmo de dias. Azaguarei com leite, quando eu viver. E sei que terei vida longa. E o diabo disse, ah, tu terás mesmo, morrerás velhinho. Mas, não me engane, não. E, assim, o que ele fez? Chegou um bispo em Caxias, Dom Luís da Cunha Amarelinho. Se tornou compadre dele. E o bispo rezava sempre pela filhada. E, no dia do seu casamento, o tapete vermelho foi estendido do palácio até a igreja catedral. E ela vem, num belo vestido de cetim, acompanhada do seu belo noivo, o Gomercindo. E, quando chegam em frente à igreja, o bispo vê que vem um cachorro gigante, que olha como bola de fogo. E o bispo faz uma oração. E aquele cachorro desaparece. Ficou uma lenda. Mulheres que andam sozinhas, dez horas da noite em Caxias, o cachorro pega. Tenham cuidado, meninas. Então, o tempo passou. E as palmeiras sendo agoadas e ele ficando rico. Lojas, comércios, viagens pela Europa, por vários países, a América, a África, a Ásia, a Oceania. Tudo ele visitou com sua bela esposa. E os filhos também passeando, vivendo no maior luxo. Ah, mas o tempo passou. E ele, enfraquecido, dono de hospital, de jornais. Mas, era o homem mais rico, dono de bazar. Esta palmeira, fraquinha, vai enfraquecendo. Ele já sem tempo de agoar. Dizem que deixou de agoar. Em 2005, a palmeira caiu. Hora, minuto e segundo, ele morreu. A palmeira caiu. Dois anos se passaram. Hora, minuto e segundo, idênticos. A bela esposa morre. Bom, agora vocês terão uma tarefa. Passe em frente ao castelo de seu dar. Tire uma foto. Tire uma foto da Praça Gonçalves Dias, da qual a única palmeira encantada que lá está. Identifique qual palmeira. E no dia que você passar em frente ao palácio, que ele não mais existir, certamente a palmeira também terá desaparecido. Ou vice-versa. Se você não mais encontrar a palmeira, o castelo terá desaparecido em fumaça. Ah, essa história, cinco anos de idade, eu tinha quando eu comecei a ouvir. E até hoje, para nosso bem, o palácio lá está. E a palmeira ainda continua. Obrigada pela atenção. Sorte, então. Olha, o senhor é top. Olha, eu acho que pode me amassar. Meninas, você só... Sou artista de novelas. Foi maravilhoso. Eu acho que olha o Julimar tem uma novela. Marabéns.